E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrisco E no vídeo de hoje sim, eu vou trazer esse espetáculo Esta obra de arte que aconteceu na noite de ontem, na sétima rodada do Continental das Américas O Krikor vem embalado na competição, duas vitórias seguidas na rodada 5 e 6 E pega aqui na sétima rodada, lutando para chegar na ponta do torneio E também, claro, lutando por uma das quatro vagas para a Copa do Mundo Feed Essa partida aconteceu contra um mestre feed da República Dominicana Muito, muito talentoso, o Carlos Arvelo, jogador extremamente perigoso O Krikor vinha com as peças brancas Se ganhar essa partida, está lá, voltando para a ponta do torneio No final dessa análise, eu vou trazer aqui para vocês também Os resultados atualizados da competição e qual é a rodada que acontece hoje Às 18h30, horário de Brasília E estaremos ao vivo às 17h30, uma hora antes Já trazendo os bastidores deste espetáculo, que é o Continental das Américas E eu aviso, essa partida é uma guerra Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta Que é o que o xadrez e o Continental são agora E no chat são milhões de brasileiros, cada qual aqui conhece o Krikão O quê? O toque de peça, é lindo, abesso O quê? Nossa maior tradição Eu sei que vou, eu vou do jeito que eu sei De matemática, com direito a replay Eu sei que vou, vou com coração batendo a mil É Krikor na Copa Brasil, vamos meu Brasil! Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas está ele, Krikor Sevagmann do Brasil Contra Carlo Arvelo E o Krikor começa a partida com um D4, sólido Feito uma rocha grobeira e olha que drama Vai enfrentar o Gambito Benko Veio pra cima aqui o Mestre Feed O Krikor aceitou o Gambito Foi jogado o E6, vieram algumas trocas Só que depois do lance cavalo F3 Temos uma transposição aqui pro contra Gambito Blumenfield, observem que nessa posição As pretas vão ficar com o peão a menos Mas ganham o centro Olha que drama completo Uma partida super complexa Super complicada de avaliar Bom, o Krikor já prepara o fianchieto aqui Bispo em G2 Pra explorar essa grande diagonal Foi jogado então o lance A6 Sacrificando mais um peão B6 e agora o lance bispo em D6 Observem que o Maestro Feed Vai preparando pra proteger o rock dele O Krikor mandou bispo G2 Rock and roll protegeram os reis E cavalo C6 foi jogado Botando as peças em jogo Controle do centro terrível B3 O Krikor prepara o fianchieto Pode também trazer as ideias De em algum momento jogar até o lance bispo A6 Passar o cavalo pra A4 E a torre pra C1 E pressionar o peão de C5 Confusão completa Vem então Bispo por A6 Cavalo em C3 desenvolvendo o dama em E7 Centralizando Conectando também as torres Bispo B2 O Krikor bota também o bispo na grande diagonal De olho lá no rock curto das pretas Torre de AB8 Preparando agora as ideias de C4 Já que esse bispo preto tá solto em B2 O Krikor aqui joga o lance torre em E1 Com o ideias de no futuro preparar um E4 Começar a tentar quebrar Esse super centro que as pretas criaram Nessa posição E torre em D8 foi jogado Torre C1 e C4 Chegamos no momento mais caótico E completo da partida Claro O Krikor não pode tomar aqui Se não perde o bispo inteiro Esse é um momento muito importante O Krikor acerta aqui O fino O plano fino tá Um lance muito difícil Bispo H3 O plano é Preparar cavalo G5 E ficar de olho ali no peãozinho de E6 Nesse momento então O mestre Fidi Arvelo Defendeu a casa de G5 E a bomba Equatrino Esse é com certeza O lance da partida O Krikor agora Faz esse lance corajoso Abrindo o centro Mas muito cuidado Observem que A torre tá na cara Da dama de D1 Aqui vai entrar numa Complexidade terrível O Arvelo aqui Jogou o lance D4 Mas vocês devem Tá gritando Rafael, meu guri Por que que o Arvelo Não tomou esse peão O que acontece aqui então Confusão, caos Porque aqui o Krikor Teria que jogar cavalo Por E4 Cavalo por E agora a torre Por E4 E olha que drama A torre tá na cara Da dama Rafael, e se jogar Bispo por G3 Bom, como vocês vão ver Essa continuação Sempre é favorável Para as brancas Porque aqui o Krikor Teria Bispo por E6 O melhor lance Seria tirar o rei Do cheque E dama E1 Agora ameaçando Um monte de temas Aqui né Tô eu agora Com a torre Na cara das pretas O melhor lance Segundo o Stockfield Seria Bispo E5 Fazendo aqui Uma interrupção né Do contato da torre Com o Bispo de E6 Mas eu jogo então Bispo por C4 Renova as ameaças Aqui na dama E é uma posição caótica Onde as brancas Ficam muito melhores Possivelmente Claro O Maier Trufide Viu essa continuação E jogou então D4 Que leva aqui Para o caos Nessa partida O Krikor Nesse momento Ele tem algumas opções É que não são muitas tá Ele tem a ideia De cavalo D5 Que também é uma linha Super arriscada Mas ele joga o lance E5 Que é o segundo lance Do Stockfield Depois de cavalo D5 Já dá este Garfield E entra nesse caos E entra nesse caos Que virou essa posição Bom Seguiu então Cavalo por E5 Tomando esse peão Que estava dando o garfo Agora Cavalo por D4 É o lance do Krikor Observe que tem que ter uns cuidados Aqui Se tomar esse cavalo Está caindo aqui O cavalo de C3 Então cavalo por D4 É o fino Ameaçando agora O peãozinho de E6 Bispo C5 E aqui Rafaelzinho meu grupo O que é que está acontecendo O cavalo de D4 Está completamente cravado Mas o cavalo de E5 Está caindo Então o Krikor Tomou em E5 Veio agora Bispo por D4 Que é o lance mais confuso Nessa posição Se tomar de torre Aqui o Krikor Pode jogar lances Como Torre por E6 Ou até bispo por E6 E estamos atacando Agora Foi jogado Bispo por D4 Que é o mais complicado De todos Porque permite Apenas uma Continuação Para o Krikor Ficar melhor Nessa posição E ele acertou Um lance artístico Uma obra de arte Ele mandou aqui Cavalo de D5 Olha que lance Ele agora Ameaça tomar esse bispeto Ataca também a dama O peão aqui Ele está cravado Se não cai a dama Então aqui foi jogado Torre por D5 E agora Bispo por D4 E claro O Krikor tem peões a mais Nessa posição Veio a trocação então Torre por E5 Bispo por Opa Ameaçando aquela Torre solta lá em B8 A torre veio para D8 Atacando a dama E aqui o Krikor Joga dama E2 Feno do fino Porque ele ameaça Ganhar mais um peão Peão de C4 E tu não pode tomar Senão Opa Perde o bispo Solto na casa de A6 Super refinado Foi jogado então Reino F7 Trazendo mais suporte Para o peãozinho de E6 E torre E1 O Krikor reconhece Esses temas das ameaças Então ele ameaça agora Tomar em F6 E depois Bispo por E6 Segue a cravada Aqui do peão Bispo continua solto Foi jogado então Bispo B7 Tirando o bispo Desse tema Da peça solta Bispo por F6 Dama por F6 Bispo por E6 Rei F8 Bispo por C4 E agora é só correr Para o abraço O Brasil empurrava O Krikor ao vivo Nessa partida terrível Aqui o Krikor tem Três peões de vantagem A gente já gritava Abandona Arvelo Que ninguém mais aguenta Esse sofrimento Foi jogado então Bispo C6 Ele seguiu jogando aqui Porque agora tem O enfraquecimento Dessa grande diagonal Dama E6 O Krikor agora propõe A troca das damas Muito cuidado Não pode jogar Nenhuma ideia Como o dama F3 Que leva mate Aqui ó Dama E7 É mate Então veio a trocação Bispo por E6 Torre em E8 Agora cravando Esse bispo do Krikor Lembrando Eles estão aqui No lance 30 Ainda não tinham entrado No lance que tu ganha Os 30 minutos Que é o lance 40 O lance de controle E aqui O maestro Fidi Tentava pressionar O Krikor no tempo Nessa posição O Krikor jogou F4 Com a ideia de F5 Fixando o bispo Aqui numa casa avançada G6 controlando A casa de F5 Rei F2 Rei G7 E bispo C4 E nessa posição Claro Vem a oferta Da troca das torres Se não trocar Eu tô invadindo A sétima E eu tenho Muitos peões a mais E nesse momento Carlos Arvelo Abandonou Essa partida Dramática Terrível Pro coração Brasileiro E foi uma noite Emblemática Com essa vitória Com essa vitória O Krikor Bota então Cinco pontos Em sete partidas E tá de volta O campeão Está de volta Ao Continental Das Américas Eu vou mostrar pra vocês A tabela Dos resultados E a precisão Da partida Fica de olho E tá no ar A precisão Da partida Olha lá 91 e meio É a precisão Do Krikor Jogou como uma Verdadeira Engine brasileira Com um lance Brilhante Que foi a bomba Cavalo D5 Contra 82.3 Aqui do Arvelo Que acabou arriscando Muito nessa posição Jogando esse gambito Bem amalucado Agora Olha a classificação Do torneio O Krikor Nesse momento Tem cinco pontos Em sete Vem aqui Na décima sexta Colocação Observem O Armin Pro Dian Na décima quarta Colocação Eu vou trazer também Uma partida Hoje dele Aqui pro canal Pra gente se familiarizar Com o jogo Desse terrível Mestre Fede do Brasil Ontem Tivemos uma derrota Importante Do Alan Pichot Nas primeiras mesas O Pichot Agora segue com cinco pontos Também Que é um dos jogadores Mais fortes do torneio O Krikor Hoje Joga De peças pretas Contra o Mestre Internacional Da Costa Rica O Leonardo Valdez Uma partida terrível Que vai ser Vamos acompanhar Tudo ao vivo Às 18h30 Horário de Brasília Não perde Vamos empurrar O Krikor Pra ponta do torneio E na torcida também Do Armin Que tá fazendo um torneiaço Então se tu gostou Dessa partida Tá gostando Dessa cobertura Não esquece Do like Zão aí embaixo E Vamos meu Brasil brasileiro Pra cima deles Até os próximos Vídeos Tchau 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 Obrigado.